De acordo com um novo estudo, cientistas conseguiram fazer com que um grupo de peixes dourado conduzisse um Fish Operated Vehicle, um veículo conduzido por peixes. A equipa criou um pequeno aquário equipado com câmaras e colocou-o sobre rodas. Foram depois lá deixados seis peixes dourados, um de cada vez. Em vários treinos de 30 minutos, os cientistas apontavam o dispositivo para um alvo visual e recompensavam os peixes com comida sempre que eles lá chegaram. Os peixes conseguiram fazer o veículo mover-se, evitando becos sem saída e imprecisões durante os testes. O estudo mostra que todos os seis peixes melhoraram ao longo do tempo, o que sugere que os peixes dourados são capazes de aprender e melhorar a sua navegação em ambientes que lhes são estranhos. Estes resultados demonstram que os peixes dourados são capazes de ser transferidos para um ambiente terrestre completamente diferente e navegarem-no com sucesso. Algo que também pode ser verdade no caso dos pássaros e dos mamíferos, dizem os cientistas. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.